Essas são as seeds mais assustadoras do Minecraft Quais serão segredos que elas escondem? Eu vou descobrir nesse vídeo A primeira seed que eu vou testar vai se chamar Cruz Invertida E a seed desse mundo vai ser essa daqui que é gigantesca Eu confesso que tá demorando um pouco pra carregar hein Tá beleza, eu já saí num bioma muito diferente aqui nessa seed Mas se a gente olhar tá tudo normal, não tem nada de suspeito Tem alguns ursos polares ali no fundo Tem um porquinho aqui no meio, uma floresta, tudo normal Nesse site um player acabou encontrando uma montanha aonde tem uma cruz Aí dá pra perceber que é num bioma parecido com a que a gente tava Eu confesso que essa cruz bem centralizada ali no meio dá um pouco de medo hein Mas segundo o criador a gente tem que ir nessas coordenadas Então só colocar as coordenadas e a gente vai parar direto em... Tá? Isso daqui realmente não é uma montanha Tem uma montanha bem ali na frente né Que inclusive tá começando a escorrer água Como ele não falou a versão aqui, ele achou aquela cruz invertida Eu tenho que dar uma olhadinha por aqui Ah beleza, até então nada de suspeito aqui embaixo Tem que ser alguma caverna ou algo do tipo né Pra gente tá encontrando essa cruz invertida É nada Mano, olha só isso daqui Cara, isso daqui não é possível Não, 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 não Calma aí Eu tenho que confessar que não tem nada a ver com aquela imagem Mas isso deve ser porque eu tô na nova versão do Minecraft Mas querendo ou não, isso fica dentro de uma montanha Cara, tem realmente uma cruz invertida bem na parede Será que existe mais coisas suspeitas dentro dessas cavernas? Ah, se eu vim aqui pra esse lado Ué, ué, calma aí Por que que tem grama aqui no meio da montanha? Assim, se a gente olhar aqui pra trás Não tem nada Só uma caverna mesmo Mas é muito suspeito ter um pouquinho de grama bem aqui Ué, calma aí Tem mais aqui embaixo Bom, deve ser só um bug do Minecraft né É, pelo visto não tem muito que eu ficar olhando por aqui Mas o que essa caverna é assustadora Ela é sim Existe uma nova teoria sobre uma seed Que é muito mais muito assustadora E ela se chama a seed amaldiçoada Pelo nome já dá pra ver que o negócio não é comum Mas explorando um pouco mais aqui no site O player que encontrou essa seed percebeu que tem uma formação muito peculiar Aonde por cima ela é totalmente normal Porém embaixo dela tá vindo essa bagunça São um monte de cavernas e minas abandonadas Como essa própria imagem aqui mostra Cara, assim, são muitas cavernas E muitos buracos ali também É uma repetição muito, mas muito louca Olha essa outra imagem aqui que bagunça Parece que tá embaixo da água Mas tem alguns porcos ali também Ué, ué, mas calma aí O que que é aquilo ali no campo? Ah, eu não consigo tá identificando o que que é Mas parece bem suspeito também Mas chega de enrolação, bora testar Vou colocar essa seed e criar esse mundo maluco É, nesse mundo eu já saio num local Bom, até que tá normal, né? E como ele falou Aqui em cima vai tá tudo normal, gente Não tem nada de diferente Apesar de ter vários biomas junto, né? Dá pra perceber que tem um mini deserto Biomas de pinheiro Carvalho escuro E também dessa árvore aqui que ninguém gosta, né? Mas colocando no modo espectador Bora ver qual é que é aqui embaixo Aqui já tem umas cavernas bem doidas Mas... Mano, não, 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 não Calma aí Cara, olha só isso Por que que tem um monte de minas abandonadas? Assim, gente, são muitas E muitas mesmo É quilômetros e quilômetros de mina abandonada Dá pra perceber que lá na frente Tipo, bem na frente mesmo Tem mais E não importa por onde eu passe Realmente vai surgir o mais e mais O mais estranho de tudo que eu tô achando Que não tem mobs aqui por perto Eu não sei se alguma geração de mobs Foi prejudicada por causa disso Mas assim, eu tô com um mod de luz Mas se eu desativar ele Dá pra perceber que o mundo tá totalmente escuro Até porque é uma caverna, né? Então deveria ter bastante mobs Uou, uou Calma Eu tô ficando louco Ou eu escutei um barulho de grama quebrando? O que é bem esquisito, né? Porque a única coisa que eu achei ali foi um morcego Mas vamos deixar isso pra lá Eu quero dar uma olhadinha aqui nesses momentos Ah, tem bastante coisas aqui dentro E tá, é uma sede bugada Relaxa, aqui fica ainda mais assustador Quando a gente vê isso Cara, vocês tão vendo aqui um padrão? Só que parado Dá pra gente perceber Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez cavernas juntas Pra cima tá tudo diferente Mas se olhar mais pra baixo Tá tudo igual Eu não sei a história por trás dessa seed Ou quem realmente achou ela Mas que ela parece ser muito amaldiçoada Isso é verdade? É, realmente pra aquele lado Tava muito mais bugado Porque agora a gente consegue ver o nosso primeiro mob Só um zumbi no meio do nada O morcegos tem bastante Lava caindo aqui por baixo Algumas gerações Que não parece ser nada mais nada normal Tudo que eu achei por aqui Realmente é tudo Mas muito, mas muito estranho mesmo Mas ainda tem muita coisa pra gente tá explorando Nas versões antigas do Minecraft Foi encontrado essa casa No meio de uma montanha Na verdade Isso daqui é uma casa de acássia Mas isso daqui não parece ser pedra Parece ser madeira mesmo Um pedaço de montanha É um bloco muito bugado ali do lado Só que o que chamou a atenção de todo mundo Foi essas criaturas Tem gente falando que é o Herobrine Tem gente falando que é um porco Vendo por essa imagem Parece ser só um porquinho ali Mas eu tô aqui pra testar O nome desse mundo vai ser Vila Estamos aqui no criativo E o mais importante A Cid Ah, eu espero que eu saia no local Ah, tá, beleza É, nessa versão não tinha skin Então eu tô de Alex Ah, calma aí Aqui tem um templo do deserto Aquela imagem, se eu não me engano Tinha uma pirâmide do deserto Então isso quer dizer que tá aqui por perto Aquela vila maluca Ah, pra ficar mais fácil Vou colocar minha renderização aqui no máximo Deixa eu ver se eu consigo estar encontrando Opa, calma aí Que tem uma vila bem ali na frente Ah, mas isso daqui é uma vila comum Ah, eu não tinha visto Mas ele deixou algumas coordenadas E se eu der um TP até elas Opa, calma aí Que eu tô numa montanha Ah, eu vim parar numa montanha Bem, mas bem alta Ah, mas não tem nada aqui Ah, mas se eu não me engano Era pra ter uma vila aqui em cima Tem um pedaço gigantesco de montanhas Ah, aqui tem um bloco Cara, mas por que tem um bloco isolado aqui do lado? Ah, e olha só Eu tava procurando por porcos E bom, tem porcos da montanha Agora, por que esses porcos estão aqui em cima? Pra eles chegarem aqui é praticamente impossível Não tem como eles virem andando Então eles realmente surgiram aqui Apesar de tudo, essa montanha é toda feita de terras Ah, e calma aí Aqui tem uma vila, olha só Eu não tinha reparado Uou, 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 uou O que que é isso? Você repara bem Essa vila não tá nada normal Veja casas extremamente altas E totalmente bugadas Olha essa casa do ferreiro Olha o tamanho dela Ah, olá, village Tá tudo bem com você aí? Cara, por que esse village não sai desse cantinho? Ah, eu só vou passar aqui, tá? Tá dentro desse baú Uou, tem coisa boa, tá? Beleza Você continua aí, né? O mais bizarro é que essa geração de mundo Tem uma casa dentro de uma montanha Ah, aqui também tem um village olhando pro nada Ah, tá Eu vou deixar esse village aí também Eu não tô afim de levar surf Não sei vocês Mas tudo tá meio esquisito Como, por exemplo, aquelas duas ovelhas Cara, duas ovelhas ali em cima? Calma aí, deixa eu ver qual é que é Ah, o que que tá acontecendo aqui? Ah, por que que uma ovelha se mexe a outra não? Isso é uma cidades mais bizarras que eu tô vendo até agora Bom, aqui dentro não é possível encontrar nada Tipo, literalmente nada Tem alguns vidros aqui Tipo, né Não sei, um vidro pra montanha Já que essa casa tá na montanha Ah, calma aí Ficou de noite do nada ou já tava pra anoitecer? Bom, enfim Deixa eu tá pegando aqui uma tocha Até porque tá muito escuro Pra dar uma olhada na casa mais alta de todas E aí, Village Você não me parece suspeito ou bem esquisito? É... Apesar que você tá bem estranho, hein Oh, que isso? Que isso, que isso, que isso? Vocês viram? Por que que ele saiu correndo muito rápido? Ah, mas aqui tem algumas coisas de biblioteca Até então aqui tá tudo normal, gente Nada de suspeito Seed maluca, coisas assustadoras Mas a próxima seed promete ser muito assustador Essa seed vai se chamar Monstro da Caverna Tudo que é necessário é essa seed gigantesca E aí, não vai sair do zero, não? Tá demorando muito pra carregar essa seed Mas depois de um longo tempo esperando Saímos aqui numa planície Tá bem comum, né? Tem até um portal abandonado aqui do lado Mas se eu aumentar muito a minha renderização Vai ser possível a gente dar uma olhada nessa caverna Bom, se você ainda não tá percebendo Essa é uma das cavernas mais assustadoras do mundo Cara, ela tem um formato de monstro Dá pra reparar que tem alguns olhos ali em cima E uma boca totalmente medonha Pra ver como que fica esse clima Caraca, mano Fica ainda mais assustador Porque tem umas pequenas iluminações Dentro dessa caverna Tipo assim, são poucas iluminações Mas o pouco que aparece já é muito, mas muito assustador Só que o mais importante é a gente dar uma explorada ali dentro O mais engraçado pra mim dessa caverna É esse buraco Que parece ser uma espécie de portal Onde é possível ver tudo, mas tudo que tem ali dentro Inclusive... O que é aquilo ali? Calma aí, deixa eu ver Tá, aparentemente só são vinhas Eu pensava que tinha alguma janela ou algo do tipo Bom, como tá muito escuro Fica difícil de ver Então eu vou dar uma iluminada E vê se a gente consegue encontrar algo Pô, apareceu uma lula brilhante Essa caverna é gigantescamente cheia de espelhotemas Na real, isso daqui é uma caverna de espelhotemas? Ah, é isso mesmo A caverna de dipstone Eu não sei a teoria por trás dessa caverna Mas talvez aquele posto dos Pillars pode ter uma resposta E quem sabe então o fato de ter um portal abandonado e outro bem ali do lado Se repara muito bem, eles estão totalmente alinhados Mas quem sabe um dia eu descubra Ou não Se você achou aquela caverna assustadora Isso porque você não viu esse rosto Gente, olha só isso daqui Segundo o dono, ele prometeu que é totalmente verdade Que ele achou exatamente desse jeito uma geração de mundo Com um rosto totalmente assustador Ah, não sei, parece o rosto de alguma entidade Algo do tipo Mas assim, eu desconfio muito Impossível o Minecraft gerar algo tão perfeito Em outra página tem a seed necessária desse mundo E eu quero ver se realmente é assustador ou não Só criar um mundo normal com essa seed e bora lá Eu realmente não vi se tinha uma versão específica pra esse mundo Mas tá, eu saí no local onde era pra sair, né Que é uma planície Ah, vai ser meio que na sorte, né Eu tenho que estar encontrando alguma coisa aqui ou não Aparentemente aqui não vai ter Tá, se eu andar aqui pra esse lado Tá, tem alguma coisa aqui É nada, é nada Não, calma aí Essa seed não pode ser real Gente, eu juro pra vocês Eu tô na mesma seed que eu coloquei É igual a seed É escumo a seed Cara, isso daqui é totalmente É, não sei explicar É muito assustador e estranho Eu quero dar uma explorada primeiro aqui nesse sorriso A geração já é muito esquisita Até porque tem um pouco de água Bem no meio do nada Normalmente a gente só encontra água ali na parte de cima, né Na grama Tem mais águas escorrendo Cara, tem uma caverna aqui embaixo Nossa, se liga só tem magmas Uma caverna muito, mas muito profunda Aqui embaixo daquele sorriso existe uma caverna tão gigante assim Que tinha muito, mas muito bizarro Se eu venho aqui pra esse lado Ah, tá A caverna termina Não tem tanta coisa Chegando pra outras partes aqui do sorriso Não tem mais nada Mas existe mais duas maneiras de a gente estar explorando Que é o primeiro olho É o mais gigante de todos Até então, é... Não tem muita coisa Será que tem alguma coisa aqui embaixo? Deixa eu dar uma olhada Tá, tá tudo bem escuro Deixa eu dar uma iluminada É, tudo normal Trio e o que vai ser a mesma coisa aqui também É, não tem muito local pra gente olhar Só é mais pra ficar olhando esses cantos E, bom, ficar impressionado Que o Minecraft gerou essa imagem É impossível negar o quão isso daqui é assustador Ainda mais de noite Mas, enfim, deixa eu sair logo desse mundo antes que acontecesse coisas mais estranhas E já ir direto pra seed menos zero E, bom, o primeiro que eu preciso fazer nessa seed É colocar um comando pra achar uma vila E pode ser qualquer vila Pois o que importa é o que a gente vai fazer dentro dela Bom, essa daqui é uma vila normal gerada pelo Minecraft E não tem nada de assustador Mas, por enquanto Pois algum villager aqui dentro é um impostor Antes de tudo, eu preciso substituir todas as tochas existentes dentro dessa vila Por tochas de redstone Após fazer isso, é necessário mais duas coisas Que é fazer uma espécie de altar Utilizando um pouco de pedra E também netherrack E aqui em cima colocamos tochas de redstone também Só de acontecer isso, é possível acontecer coisas esquisitas Mesmo estando de dia Como eu não tô prestando atenção Pode ser que apareça alguma coisa e eu não veja Então é por isso que eu preciso da ajuda de vocês Se tiver alguma coisa, comente aí Porque assim, de suspeito até agora eu não vi nada Bom, se fizer quatro altares já tá mais do que o suficiente Agora só é necessário esperar ficar de noite Enquanto ainda não ficou de noite É esse village que a gente procura Temos duas imagens parecidas Pelo que eu tô vendo, ele é muito bizarro Eu não sei se ele tem duas cores diferentes Ou ele começa a piscar desse jeito Mas só os olhos dele já é muito assustador Ele foi visto pela primeira vez em 2016 Na versão do Minecraft 1.10 Mas pelos comentários eu tava lendo que é possível até mesmo ele aparecer nas novas versões do Minecraft Finalmente anoiteceu e nesse exato momento Segundo lá as pesquisas eu preciso ficar de olho em todos os villages Bom, normalmente os villages eles vão estar deitados Isso é porque tá de noite, né? Mas mesmo assim é muito bom observar eles Pelo que eu reparei, eles vão ter um comportamento um pouco diferente Por exemplo, algum village vai vir aqui deitar Ó, esse village tá Até agora tá tudo normal Deitou aí de boa Ô, calma aí, tá entrando outro aqui? É, eu não sei se isso daqui é um comportamento comum de villages Mas creio eu que tá todo mundo querendo deitar nessa cama aí, né? Ô, calma aí, tá chegando mais um Que parada é essa, véi? Ô, tá chegando mais Ah, eu acho melhor eu sair daqui Tem muito village Talvez a entidade tá tentando me alertar de alguma coisa Ou possa ser aquele village? Cara, porque aquele village tá totalmente parado Cara, tá de noite Ah, galera, se eu tô percebendo isso Por que esse village realmente tá muito parado? Tá, então eu chego perto dele Porque esse comportamento não é normal de village Só sei que a gente já encontrou a entidade Eu não tô sabendo, tá? Ainda assim, tô chegando perto dele Cara, ué Ô, 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 calma aí Agora que você acordou? Mas caralho ou não Eles tão olhando pro horizonte Será que tem alguma coisa escondida por ali? A única coisa que eu vejo é uma caverna Ah, eu vou deixar esse village aqui de lado Ou talvez ele não queira deixar eu de lado, né? Nesse outro lado tem mais villages Tá, um village tá empurrando o outro Eu não sei por qual motivo isso Bem, realmente é bem diferente Mas talvez a entidade esteja com pouco Uou, 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 uou Que isso, que isso? Mano, do nada Ah, que? Como assim? Cara, o que que aconteceu? Não, 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 não Calma aí, eu tenho que entrar nesse mundo de novo O village que tava aqui na minha frente Que se transformou, sumiu Então será que é esse daqui? Ah, village? O que? Você tá fazendo alguma coisa diferente? Esse é suspeito, mano Bom, agora vai ficar bem mais complicado Porque... Ué, 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 ué Que tipo de mensagem é essa? Cara, esse daqui é o nome da entidade Ele setou o mundo pra ficar de noite Tipo assim, já tava de noite, né? Coisas estranhas estão começando a acontecer aqui nessa vila Já aconteceu algo bem, mas bem grande Village, será que é você? Oh, ele setou de novo Tá mudando o tempo? Eu não tô percebendo Ué, agora ficou de dia, do nada Quando aquela transformação do village Acabou acontecendo aqui perto E o único filho... Oh, 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 oh Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Não, 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 não Calma, calma Eu vou entrar no criativo Eu quero matar essa entidade, véi Que parada é essa, mano? Vem aqui, vem aqui Vai, tá morrendo Vai, vai Ah, mano, sério? Olha, eu preciso muito voltar lá pro meu mundo Tipo assim, de verdade Eu preciso muito mesmo Ué, calma aí Por que que eu tô nessa aba de criar mundo? Mano, não é possível Todos os mundos foram deletados Ah, cara, fala sério Outra seed muito assustadora dentro do Minecraft É uma vila chamada Vila Já Infectada Bom, vendo pela foto É uma vila bastante diferente Parece ser numa versão bem antiga do Minecraft Mas o que é importante é esse comentário Que esse usuário aqui Não foi encontrado em uma vila infectada Como você disse Mas pela foto O Minecraft usado é de celular Ih, dá pra perceber realmente, né Tem uns botãozinhos aqui do lado O chat aqui em cima Tem alguns botões aqui também É um Minecraft de celular Eu entrei no Minecraft 1.20.4 Que é a última versão do Minecraft Procurei uma vila E coisas estranhas aconteceram Parece que estava infectado Meio sus Eu não entendo como esse usuário comentou isso No Minecraft 1.20.4 Mas esse comentário foi feito há sete anos atrás Tudo já é bem diferente Pelo que eu entendi A seed se chama Lotus Em vez do outro eu tenho aquele zero E beleza, bora criar esse mundo Beleza, então saí aqui no deserto Que é muito bonito, inclusive Mas o que é necessário realmente é uma vila Ele falou que testou tudo ali numa vila Tá, eu pensava que eu tinha visto alguma coisa ali Mas eu acho que eu tô ficando louco Ó, se liga só, tem uma vila aqui, ó Vila do deserto, tá, beleza Tem algumas minas abandonadas ali pra frente Mas nada que vai atrapalhar Bom, deixa eu dar uma observada aqui nessa vila Existem alguns blocos bem empolgados Ah, já começou errado Tem água flutuando E uma mina abandonada aqui por dentro Ué, calma aí Que isso? Porque a geração de mundo tá toda errada Assim, é normal ter ali Talvez passar um pouquinho, né Ali pra montanha Mas agora dentro de uma vila Uma mina abandonada? O que que tem aqui dentro? Ah, nada de importante também Não, até aí nada de assustador Apenas coisas erradas dentro do Minecraft Ah, pelo que entendi Ele ficou andando pela vila E alguma coisa começou a acontecer Tipo, alguma coisa de muito errado Ah, se liga só Aqui nesse lado tem um poço Não me engano nessas versões Tem coisa aqui embaixo, né Uma areia suspeita Ou algo do tipo Ah, vamos prestar bastante atenção E observar os únicos detalhes Ô, 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 ô Calma aí Essas areias estão flutuando? Assim, eu consigo ver areias flutuando Bem aqui na entrada Aqui em cima também Aqui eu até entendo, né Que tem um bloco Mas é claro Se eu colocar um bloco aqui em cima Algumas areias vão cair Esquisito, mas também é Pode acontecer, né O Minecraft bugado Cara, por que que tem uma carne de coelho? Calma aí Pelo que eu saiba O Arunbone não mata coelhos Nem muito menos o Village Quer saber? Não teve nada demais aqui nessa seed É apenas uma seed muito, mas muito bugada Eu acho melhor eu ir pra próxima